Por que? Por que não? É o momento na vida de um artista onde tudo se decide. Por que não? Muitos encontros com esse artista que eu amo. Tudo que foi censurado pode ser trazido ao mundo. Está pronto. Por que não? Por que? É o momento na vida de um artista onde o universo se inscreva. E até o momento em que você percebeu um artista onde tudo se deve acontecer. Está tranquilo e está Assim quando você às vezes se inscreva, Se atenta no canal e se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL